Olá, eu sou a Nena, tenho 27 anos, sou de Lisboa e a canção que eu trouxe para o Festival da Canção chama-se Teorias da Conspiração. Quando recebi o convite para participar no festival, fiquei mesmo contente porque eu acho que é mesmo uma enorme honra ser convidada no meio de tantos artistas talentosos portugueses que nós temos. A minha canção é amor, super acolhedora com uma lareira e uma mantinha e um chá. Acho que o festival vai-me trazer talvez um novo público, novas pessoas que se calhar ainda não conhecem o meu trabalho e acho que acima de tudo vai-me trazer também felicidade. Participar com uma canção escrita por mim é mesmo uma enorme alegria e acho que vou estar muito nervosa, sem sombra de dúvidas, mas acho que vai ser um momento muito especial e que acho que vai ficar para sempre na minha memória. Canção número 5 – Teorias da Conspiração Acompanha